Quem já passou por isso? Tava saindo com o cara, a coisa tava até legal. E, de repente, o cara deu uma esfriada. Ele ficou diferente. E como ele ficou diferente, o que você fez? Ai, meu Deus, tem que acelerar isso, tem que fazer alguma coisa aqui. Você foi pro lado sexual da coisa. Convidou ele pra ir na sua casa, ou se convidou pra ir na casa dele, ou apareceu com um decote, um trem mais assim, ou mandou uma mensagem mais picante pra ver se reativava a coisa. Porque achava que, ai, meu Deus, ele esfriou, é porque tava faltando isso. Então, se eu entregar isso, agora vai dar namoro. Deu namoro, gente? Porque não é sobre isso. O que não impede você de usar a sua sexualidade. O que não impede você de ser sensual. Não impede você de falar de sexo. Não impede. Isso é dar um golinho de água. Não precisa matar a sede do cara com o rio ali da esquina, do corvo ali que tá passando. Não precisa. Faz sentido? Se eu for pra cama com ele, ele não vai querer nada sério. O que você vai acreditar? O que você escolhe? A partir de agora, acreditar no lugar disso. Se eu for pra cama com ele, ele vai se apaixonar tanto e tão loucamente que é melhor eu esperar um pouquinho, porque eu não quero nenhum homem no meu pé. É uma possibilidade. Você pode querer acreditar nisso. Se eu for pra cama com ele, eu tô afogando ele no rio. Não precisa. Eu posso dar só um golinho de água. Eu vou pra cama quando eu quiser. Exatamente. Mas aí coloca o eu em letra grande pra lembrar que é sobre mim. Não é sobre o outro. O outro pode querer o que ele quiser, gente. E tomara que queira, né? Porque o cara que quer ir pra cama com você é porque ele te acha, ele tem tesão em você. Ele te acha gostosa. Ele te acha sexy. Ele tem alguma coisa por você. Uma química ali. Então, quer dizer que um cara que quer ir pra cama, ele tá mal intencionado? Olha as coisas que a gente ouve e a gente passa a acreditar. Ele não tá mal intencionado, gente. Quer dizer que é uma má intenção ir pra cama? Quando você vai pra cama, então você tá fazendo uma coisa ruim? Uma coisa mal? Não! Muda essa chavinha. A gente tem que começar a perceber as coisas que a gente fala. As coisas que a gente ouviu eternamente, desde sempre, né? O cara que quer ir pra cama, ele tá bem intencionado. Só que é uma intenção diferente da sua. O que você pode querer acreditar é o cara que quer investir em mim, que quer um relacionamento comigo, ele vai esperar. Ele vai. O cara que só quer ir pra cama comigo, ele não vai esperar. Porque ele quer ir comigo ou com qualquer outra. Ele só quer se satisfazer. E tá tudo bem, gente. Tem nada de errado com esse cara. Não é mal por isso. Não é uma má intenção. Qual que é o problema? Ele quer sexo. O que é duvidoso sobre querer sexo? Tá tudo certo. Só é uma intenção diferente da sua que quer um relacionamento. O que a gente precisa fazer é o quê? É não ficar junto, porque a gente não tem o mesmo objetivo. Gente, vai acontecer de tudo. Não é porque transou que vai namorar. Para com esse negócio. Se transar, vai namorar? Não. Se ele esperar, vai namorar? Não. Não tem regra pra isso. É porque ele não queria. Ele não queria nada além disso. Ele não queria dar continuidade. Talvez ele achou que quisesse, mas não quis. E ele mudou de ideia. Talvez ele queria no começo, depois não quis mais. O que a gente precisa é parar de levar os negócios a ferro e fogo. Tipo, crucificar. Tipo... Ah, mas aí não vale, né? Aí o cara canalha, né? Não, gente. Ué, ele mudou de ideia. Tá tudo bem. A gente muda também. Você já vestiu uma roupa? E aí, na hora que você tava na porta, você falou... Ah, não tá bom não. Vou voltar e trocar. É uma coisa. Ele tava saindo com você. Tava legal. Mas ele decidiu que não tá mais. Não é por causa do sexo. Entende? Tava legal.